Tenho 38 anos, baixa reserva ovariana antes da cirurgia de endometriose há mais de um ano. Isso quer dizer que se ela já tinha baixa reserva ovariana, fez uma cirurgia de endometriose e passou um ano, então tem dois fatores aqui que diminuíram ainda mais a reserva ovariana. Tentando engravidar naturalmente após cirurgia e não conseguimos ainda. Realizei contagem de folículos hoje e nutração mostrando três. O que esperar e o que posso fazer? Tenho possibilidades para criar expectativas em que proposta? Importantíssima essa pergunta para todas vocês. Por quê? Dois pontos interessantes. 37 anos, foi para a cirurgia de endometriose. Importante, ela já sabia que tinha baixa reserva ovariana. Não tem problema fazer uma cirurgia de endometriose com baixa reserva ovariana. O que tem que saber é, se você tem baixa reserva ovariana, a cirurgia de endometriose diminui ainda mais. Segundo, se você tem baixa reserva ovariana, depois da cirurgia de endometriose, você tem que tentar rapidamente, sem perder tempo. A tua reserva ovariana vai diminuir pelo tempo e a chance de gravidez também. Então, passou o ano, passaram seis meses ou passou o ano, nós sabemos que a reserva ovariana estará menor, as chances de gravidez em casa serão menores. Depois de seis meses a um ano, devemos procurar ajuda especializada. Temos expectativas? Claro que tem expectativas. Qual que é a proposta? Provavelmente, passamos diretamente para a fertilização in vitro. Por quê? Porque se não engravidou em casa e não há outra alteração, realmente, a fertilização in vitro é o que vai fazer mais eficiente a chance de gravidez. Doutor, mas engravida todo mundo? Não engravida todo mundo, não. Mas não existe hoje um tratamento que engravide todo mundo. O importante é vocês saberem que a baixa reserva ovariana e 38 anos, em qualquer momento temos 39, 40, cada vez menos óvulos. Ela tinha três, por exemplo. Tem que aproveitar esses três. E se vocês sabem, a endometriose, ela muda a anatomia. Quando eu mudo a anatomia, quer dizer, é muito frequente que a gente tenha o quê? Que o sêmen não consiga chegar no óvulo, que o óvulo não consiga chegar dentro da trompa. Então, a fertilização in vitro provavelmente seja a indicação para esse caso. Doutor Júlio, mioma intramural de 4 centímetros ou maior. Posso dar continuação com a fibra ou tenho que tirar primeiro? Muito cuidado. O mioma intramural é o mioma que ele está no meio, no meio da parede uterina. 4 centímetros não é pequeno. Isto quer dizer que a gente tem um útero, em média, ele tem 7 centímetros de tamanho, de altura, diríamos, 7 centímetros. E eu tenho um mioma de 4. Então, muito cuidado, muito cuidado com as cirurgias de miomas, porque elas também podem chegar a diminuir a reserva ovariana, por mais que não toquem os ovários. Ele produz um estresse, o médico queima, fez várias coisinhas aí. Então, o ideal sempre que a gente diz é preservamos teus óvulos ou teus embriões e depois a gente define qual será a melhor estratégia, se é que há necessidade de tirar esse mioma ou não. Tenho que fazer primeiro? Eu sempre digo, a fertilização in vitro é o primeiro. Dependendo também da idade, né? Mas, em geral, primeiro eu resguardo a minha capacidade reprodutiva, depois eu vejo o meu útero. Oi, doutor, depois que parei o anticoncepcional, minha menstruação ficou desregulada e só desce a cada 3 meses. Já está assim uns 4 anos? Já fiz vários exames e não consta nada errado. Nem hormonal, nem anatômico. Transvaginal normal. Exames de sangue e dosagem hormonais normais também, mas não consigo engravidar. Só desce se eu tomar progesterona. O que pode ser? Bom, não sei a idade que ela tem, mas o que ela diz é que a cada 3 meses ela menstrua. O primeiro que a gente pensa é uma síndrome de ovário policístico. Provavelmente os androgênios estão mais altos, a quantidade de folículos é muito grande. E o que acontece quando, normalmente, você deveria ter 10, 20, e você tem, por exemplo, 35, 45. Teu cérebro acredita que você já tem tanto, tanto folículos que ele diz, olha, não precisamos estimular. Se tem tanto folículo, pra que eu vou estimular os folículos? E o hormônio folículo é estimulante, ele fica baixinho, baixinho. E aí, o que acontece? A gente não tem um crescimento folicular. A cada tanto, escapa um crescendo, e aí você ovula. E menstrua a cada 3 meses. Então, será que é isto de uma reserva ovariana muito alta? Será que temos uma síndrome de ovário policístico? Qual será a tua idade? Se você é nova, é muito provável que seja isto. Sobrepeso, atividade física, avaliação da reserva ovariana, pra entender realmente se é isto ou não. Mas isto com o ultrassom a gente consegue saber. E segundo ponto, será que você não tem uma idade avançada, e que você tem pouquíssimos, pouquíssimos folículos, que eles aparecem a cada 2, 3 meses, então por isso que você menstrua, nessa paciente que tem pouquíssima reserva ovariana, os ciclos irregulares são presentes, são frequentes, mas aí sim teríamos alterações no nível hormonal. Então, sugiro que procure ou um endócrino, ou um ginecologista endocrinológico, um ginecoendócrino que a gente chama, ou um especialista em fertilidade, provavelmente ele conseguirá te ajudar. E tranquilamente, um especialista hoje, a partir da pandemia do ano passado, com telemedicina você tem acesso a todos os médicos do mundo, praticamente, talvez os mais velhos nem fazem, mas olha, meu pai, ginecologista que trabalha numa cidade perto dos Andes, lá na Argentina, com 6,6 para 77, tende por telemedicina. Então eu acredito que você tem acesso a todos os médicos que você quiser. É só perguntar o que você vai achar. Obrigado. 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 Obrigado.